Olá pessoal, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro, nosso contato aqui pelo Instagram para que a gente possa divulgar as nossas atividades de aprendizagem, aqui o nosso canal de aula. Pessoal, vamos continuar aqui a nossa disciplina de avaliação escolar. Nós estamos trabalhando o tema do nosso cronograma de aulas, avaliação na atualidade. Essa aqui é a parte 2, então nós começamos na aula 8, essa aqui é a aula de número 9. Então, iniciando aqui a explicação da aula, pessoal, vamos lembrar que é a continuação do tema que nós trabalhamos na aula 8. Nós estamos aqui na aula de número 9, seguindo o cronograma das nossas aulas. Nesta aula especificamente, nós vamos trabalhar um pouco a respeito da avaliação nas tendências da educação. Então, desde o começo, nós estamos observando aqui a grande importância da avaliação nos diferentes ambientes educacionais. No decorrer dessas aulas, nós percebemos que a historicidade do processo, avaliamos aqui as tendências históricas, e aí todas essas tendências educacionais, elas representam um dos aspectos fundamentais do processo educacional. Partindo desse pressuposto que nós temos aqui, gente, a avaliação, ela será apresentada como conservadora e crítica. É muito importante que vocês observem essas duas características. Na conservadora, o que nós destacamos até agora? Na avaliação conservadora, nós temos uma abordagem tradicional. A escola nova e a tecnicista. Então, eu quero que vocês fiquem de olho nessas três tendências aqui, que elas ajudam muito para que a gente possa ter uma compreensão. Nós vamos salientar aqui os apontamentos, as visões de vários teóricos, várias teóricas pensadoras da educação, que eu cito aqui, se vocês quiserem pesquisar, ler um pouco mais. Vamos começar, então, pela Berenz. A avaliação na prática educacional tradicional. Contempla o que, gente? Segundo seu pensamento, busca respostas prontas. E, quando as perguntas são propostas, que objetivam respostas pré-determinadas, é muito importante a gente destacar, não possibilitam a formulação de novas perguntas. Este fator impede que os alunos sejam criativos, reflexivos, questionadores. A avaliação, de maneira geral, ela é o que? Única e bimestral. Contempla questões que envolvem a reprodução dos conteúdos propostos, enfatizando e valorizando a memorização, a repetição e a desatidão. Perguntas que envolvem reprodução buscam respostas prontas. Ela é a única e bimestral. Impede aos alunos o questionamento, valorizando a memorização. Então, veja que são aspectos muito marcantes. Nesse repensar, gente, observou-se o que? Que o paradigma tradicional, né, de avaliação, prioriza a memorização e a repetição. Ao aluno destaca-se o que? A passividade, então a postura passiva. Ele se torna apenas um receptor de conteúdos, sem questionamentos, sem interferências no processo de ensino-aprendizagem. Sendo que o professor, nessa perspectiva, tende a ter um caráter autoritário. Por quê? Porque ele é visto como o dono do saber. Segundo a ótica de pimenta, o que nós temos? A avaliação na concepção tradicional, como nós estamos avaliando aqui, ela concebe o ser humano com aptidões naturais, nascidas com ele. Aí o ser humano só pode desenvolver-se por meio de uma disciplina rígida. Veja que aqui é uma palavra-chave, né, importantíssima, disciplina rígida, que possibilite o afloramento de suas aptidões, que seriam consideradas inatas, com o decorrer do crescimento físico. Nesse sentido, a gente precisa destacar aqui que é o que? Apenas colocá-los no caminho correto bastaria para que se completasse o seu desenvolvimento, que é algo natural. Isso significa que, para essa perspectiva pedagógica, processo de libertação. A colocação de pimenta nesse aspecto, gente, assemelha-se às ideias de Berens, no sentido de que a pedagogia tradicional, que nós temos aqui como perspectiva avaliativa, é baseada no autoritarismo e na rígida disciplina para o pleno desenvolvimento humano. Já na visão, e aqui eu cito uma nova pensadora, né, Mizumaki, nós temos aqui, gente, a avaliação visa a exatidão da reprodução do conteúdo comunicado em sala de aula, tendo como finalidade, nós já discutimos bastante, medir a quantidade e a exatidão de informações que é reproduzida. Veja que, em ambos os sentidos, nós temos aqui a mera reprodução de ideias. Para Chudo, o que nós temos? A pedagogia conservadora tradicional tem como propósito priorizar a avaliação de conteúdos livrescos, tendo como pano de fundo destacar a importância das medidas de dimensões ou aspectos quantificáveis, considerando a importância da periodicidade do processo de avaliação e dos registros de seus resultados. Veja que aqui ainda temos uma avaliação extremamente metódica, extremamente hermética, fechada em si. O caminho proposto pela autora que citada, Chudo, revela que a função é classificar, referenciando modelos aceitáveis, como base nos padrões historicamente consagrados. Então, aqui, se são historicamente consagrados, é evidente que nós estamos nessa perspectiva conservadora tradicional. Por outro lado, gente, agora vamos analisar a escola nova. E aí, Berens deixa claro o quê? Destaca-se como um processo avaliativo contemplando a autoavaliação e tem como pressuposto a busca de metas pessoais, onde o aluno se responsabiliza pelo seu aprendizado, ocasionando um sujeito ativo, olha a diferença da concepção tradicional conservadora, para aprender e participar da ação educativa. Acrescenta ainda, aqui nesse aspecto Berens, que o professor se apropia de instrumentos avaliativos que facilitarão a aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento espontâneo do aluno. Essa espontaneidade ainda nos remete àquele momento que nós falamos ali, de que o aluno se desenvolve de maneira natural, com as suas aptidões naturais. Segundo Pimenta, gente, citando aqui, muito importante, a escola que nós estamos observando, a pedagogia da escola nova, visa a vontade do sujeito, destacando o espontaneísmo natural. Diferencia-se da visão tradicional, onde o caminho já era traçado, pré-determinado pelo professor. Então, nós vemos que ainda há um certo aspecto tradicional aqui, mas já podemos observar uma pequena evolução. Para Chudo, o que nós temos? A avaliação na concepção escola novista, objetiva priorizar as relações afetivas. E aí vai ter um momento que nós vamos falar claramente da avaliação afetiva, verticalizando e aprofundando mesmo o conteúdo. Ao referendar-se ao tecnicismo, Berens diz que o elemento principal não é o professor, nem o aluno, mais a organização racional dos meios. Então, evidentemente, justificando aqui o termo tecnicismo. Por quê? Se o foco não é o aluno, não é o professor, o foco é o aspecto técnico do procedimento de ensino-aprendizagem. O planejamento e o controle asseguram a produtividade do processo. Vejam que a aprendizagem é vista num aspecto meramente técnico. Observem nessa perspectiva, então, que a educação é voltada para ser eficaz e produtiva coletivamente, sendo um treinamento, e quem não produz, olha o aspecto produtivo aqui, é excluído desse sistema técnico produtivo. Segundo Chud, A concepção tecnicista tem como pressuposto avaliativo priorizar, gente, os meios técnicos. Daí o termo tecnicista, concepção tecnicista da avaliação. A ênfase se dá no fazer, na produção, como se realmente fosse uma linha industrial de produção. Um olhar sobre esses aspectos aqui apontado, pelas autoras aqui citadas, gente, conduz a uma reflexão que o papel da avaliação na tendência conservadora tradicional, escola novista e tecnicista, engajam-se em períodos históricos diferenciados, porém com um propósito avaliativo classificatório. No que se refere aqui ao papel da avaliação, na concepção crítica, Berens contempla em sistêmica, progressista e ensino com pesquisa. Então, veja que a perspectiva aqui muda completamente do que nós já estávamos discutindo aqui, da perspectiva conservadora, da perspectiva tecnicista e da escola novista. É completamente diferente. Bom, ao reportar-se ao paradigma sistêmico, Berens destaca-se como modalidade que visa a quê? O processo, o crescimento gradativo e o respeito ao aluno como pessoa, como sujeito, contemplando suas inteligências múltiplas, e é importante que a gente observe isso aqui, com seus limites e suas qualidades. O processo avaliativo, nessa perspectiva aqui citada, está a serviço da construção do conhecimento, da harmonia, da conciliação, da aceitação dos diferentes, tendo como premissa uma melhor qualidade de vida. Olha como que a perspectiva é completamente diferente da perspectiva conservadora, da perspectiva tecnicista e escola novista. Dessa forma, visualiza-se o quê? A evolução da aplicação da avaliação no meio escolar, nas diferentes concepções pedagógicas, propiciando nessa visão sistêmica, observar uma tendência mais humanizadora, voltada ao aluno e ao seu aprendizado significativo. Outra perspectiva importantíssima, o aprendizado deixa de ser mecânico, naquela perspectiva mecanicista de repetição e memorização e passa a produzir significado, passa a ser significativo. Na abordagem progressista, a avaliação é contínua, processual e transformadora. Ela contempla momentos de autoavaliação e de avaliação grupal, tendo troca de experiência e diálogos entre professores e alunos que são sujeitos do processo ensino-aprendizagem. Na visão de Schud, a avaliação crítica objetiva especificamente a compreensão da realidade, priorizando a educação como instrumento de transformação e formação para a cidadania do sujeito. Sob a ótica ainda, gente, aqui citada de Mizukami, nós temos a avaliação crítica, que é um conceito que eu quero que vocês observem bem. A avaliação crítica, ela é vista como a verdadeira avaliação do processo. Consiste no quê? Na autoavaliação e na avaliação mútua, permanente da prática educativa por professor e alunos. Qualquer processo formal de notas e exames deixa de ter sentido em tal concepção. No processo de avaliação proposto, nesse aspecto aqui citado segundo Mizukami, o que nós temos? A avaliação crítica, tanto os alunos como os professores saberão quais suas dificuldades, quais seus progressos no processo avaliativo, que não é tomado como um ato, mas como um processo, um procedimento, um proceder, um caminhar para a frente. Diante dessas perspectivas apontadas aqui de todas essas autoras citadas, profundas pesquisadoras do tema da avaliação da aprendizagem, evidencia-se o quê, pessoal? O papel da avaliação crítica pauta-se nos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, observando-se que a mesma e aqui citada avaliação crítica tem a finalidade diagnóstica, engajada num processo contínuo e processual de ensino-aprendizagem, oportunizando especialmente a autoavaliação, que é um conceito que nós vamos trabalhar e que faz muita diferença no nosso processo. E aqui cito Berens, que deixa bem claro o seguinte, a avaliação no ensino como pesquisa apresenta-se contínua, processual e participativa. Veja que nós temos um tríplice aspecto de análise aqui da avaliação. O acompanhamento dos alunos em projetos e pesquisas tem como norteador a proposição de critérios discutidos e construídos com os alunos antes de começar o processo. O aluno é avaliado pelo desempenho geral e globalizado, com acompanhamento do seu ritmo participativo e produtivo. Lembrando que nesse aspecto nós ainda retomamos o conceito da escola tecnicista, mas já avançando um pouco mais para a escola crítica. Então, todo dia esse aluno constrói o seu conhecimento, conhecimento esse que é dia a dia avaliado e não num momento meramente pontual nem simplesmente fulcrado no seu esforço de memorização, como se fosse apenas uma cópia do que está sendo ministrado na aula. Estas colocações aqui, gente, elas revelam o que? A avaliação voltada para o aprendizado, para a participação e para o progresso do aluno no decorrer da caminhada educativa. Para alicerçar uma prática avaliativa compatível com os diferentes momentos históricos em que as tendências pedagógicas avaliativas que nós estamos estudando nesse momento se engajam, é fundamental refletir sobre a importância de cada uma delas, proporcionando tanto no ambiente docente quanto no ambiente discente a produção do conhecimento que é o objeto do processo avaliativo. Por isso que nesse segundo momento da nossa aula aqui, o que nós vamos parar para refletir? O papel da avaliação na formação do professor. E aqui eu gostaria que vocês pensassem na experiência de vocês, a experiência vivenciada dentro do curso de pedagogia. No decorrer do curso de pedagogia, como em qualquer outro curso de graduação, nós vivenciamos enquanto alunos e professores diversos momentos avaliativos. E nesses diversos momentos avaliativos, nós tivemos diversos instrumentos avaliativos, dentre eles provas, com consulta e sem consulta, seminários, apresentações de trabalhos e outros momentos avaliativos. Nesse aspecto, gente, é visível, ou seja, é perceptível que qualquer instituição, instituição de ensino superior, na relação alunos e professor, tem uma tendência pedagógica que priorize, especialmente, aqui nós citaríamos, a liberdade de expressão e a autonomia no processo de produção do conhecimento. Então, durante quatro anos, cinco anos, seis anos, dependendo do curso escolhido, você tem diferentes professores, diferentes instrumentos avaliativos e até diferentes perspectivas pedagógicas e práticas pedagógicas de avaliação. Mas, no caso especificamente do curso de pedagogia, isso nos dá uma visão muito interessante, porque cada um desses instrumentos avaliativos, você pode olhar de maneira especial, como aluno que realmente domina esse conceito de avaliação. Então, é oportuno destacar aqui o que, pessoal? Que ao ingressarmos no curso de pedagogia, certamente, tanto vocês quanto eu, tivemos um grande privilégio em compartilhar conhecimento com vários perfis de professores, alguns com sucesso na produção do conhecimento, agregados aos anos de produção, de trabalho na instituição. E aqui eu cito que, na visão de Santana, avaliação não é um instrumento para medir o rendimento do aluno, mas o conjunto do processo ensino-aprendizagem. A este propósito, nós podemos fazer a ligação, então, da realidade presenciada nos quatro anos que vocês vão vivenciar no curso de pedagogia, em que vocês vão agregar muito embasamento teórico. Aqui na nossa disciplina, nós estamos agregando, né, um bom embasamento teórico, citando vários autores importantes, pesquisadores renomados dentro da educação e fazendo um recorte temático específico na avaliação da aprendizagem. Então, nas disciplinas diversas que vocês vão cursar na pedagogia, vocês vão vivenciar diferentes modelos de avaliação, seguidas por várias tendências pedagógicas. E aí, realiza-se, então, uma visão panorâmica, né, do processo avaliativo que vocês enfrentam ano a ano, semestre, semestre. Vocês vão observar que vocês vão enfrentar momentos da avaliação conservadora, momentos da avaliação crítica, e aí eu gostaria que vocês analisassem que hoje em dia nós poderíamos dizer que prevalece a concepção progressista na prática pedagógica de quase todos nós docentes aqui. Aí, em razão disso, eu cito aqui Berens, que diz o quê? Uma escola progressista precisa estabelecer um clima de troca, de enriquecimento mútuo, em que todo o relacionamento transitório de produção do conhecimento é indeterminado e está sempre em processo, ou seja, nunca está acabado, caracterizando-se, então, por uma instituição libertadora, democrática, dialógica e crítica, apresentando-se como um local de problematização para a compreensão do real, no qual se defende a importância dos conteúdos abertos às realidades sociais vivenciadas. Então, veja que essa realmente é a nossa perspectiva, essa realmente é a nossa ótica pedagógica que nós tentamos implantar. Evidencie, então, nisso que nós afirmamos aqui, que alguns professores do curso certamente são voltados para a reflexão, então nós temos a reflexão tanto do professor como do aluno e isso visa especificamente o que, gente? A melhoria do processo ensino-aprendizagem. Nesse aspecto é importante a gente revelar que período subsequente vocês, assim como eu me deparei, vocês se depararão com professores e colegas que têm um perfil semelhante ao de vocês. Na sequência desses períodos vivenciados é certamente um momento de grande diferencial que a cada semestre cursado, nós percebemos o quanto que os momentos avaliativos aplicados em sala de aula contribuem para exercer futuralmente a nossa visão prática e crítica da avaliação. Então, todo esse processo de conscientização que a gente vive ao decorrer do curso de pedagogia gradativamente construído período após período vai se efetivando e vai cunhando em nós não só o conhecimento mas a nossa perspectiva pedagógica a nossa visão pedagógica especialmente no que se refere ao tema aqui estudado que é a avaliação da aprendizagem. Então, na nossa disciplina eu quero aprofundar muito com vocês o conhecimento da avaliação nós estamos aqui na aula de número 9 quem está construindo o nosso caderno acadêmico tem observado o quanto nós temos verticalizada a discussão a respeito do que é a avaliação das modalidades de avaliação e das perspectivas pedagógicas da avaliação porque aí eu gostaria que vocês criassem um arcabouço teórico bem extenso a respeito do processo avaliativo e isso vai ajudar muito no olhar de vocês no olhar enquanto docentes e até depois como pesquisadores a respeito do tema outro fator que eu queria deixar bem claro aqui que estiga sem dúvida nenhuma o estudo da avaliação é o desafio proposto pela nossa disciplina que é a avaliação escolar avaliação da aprendizagem eu proponho aqui para vocês um instrumento avaliativo extremamente inovador que é a formação do caderno acadêmico inteligente que é você construir o seu caderno ou seja construir a sua anotação então você está fazendo aí uma anotação criativa por mais que eu traga aqui para a construção da nossa aula e eu me comprometi com vocês em trazer aqui os mais diferentes pensadores as mais diferentes pensadoras a construção do seu caderno ela é sem dúvida nenhuma a bússola do seu desenvolvimento então diante dessas ponderações gente como nós vimos aqui é de grande importância agregar o conhecimento né a respeito do processo avaliativo tentando ter uma visão total mesmo de tudo que nós estamos discutindo assim nós vamos sem dúvida nenhuma ser profissionais atuantes na educação de maneira diferenciada com a visão realmente antenada com a modernidade e não voltada ao passado como nós infelizmente ainda vemos nos processos avaliativos muitos colegas pessoal como sempre eu deixo aqui para vocês como você avalia o seu domínio do conteúdo dessa aula lembre que a nossa régua aqui de aprendizagem ela tem aqui alguns momentos né você assistiu a aula aula dada você estudou a aula aula estudada você revisou a aula aula revisada você refletiu treinou a aula aula treinada com as nossas questões só assim que você vai atingir o ótimo ninguém atinge um nível ótimo de compreensão da aula com apenas um momento na aula então tem o nosso caderno de treino que vocês têm as questões procurem fazer caprichem no nosso caderno de esquemas gente por favor continuando as anotações com os mapas mentais tá certo pessoal essa é a nossa aula agradeço muita atenção de vocês peço que vocês estudem bastante se dediquem estudem sempre até a próxima fiquem com Deus